E as doações de Piuí, Vargem Bonita, São Roque de Minas e Doresópolis chegaram à cidade de Canoas que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Até o momento foram mais de 30 toneladas de doações de vários produtos e roupas para as vítimas da tragédia que assola centenas de municípios no estado do Rio Grande do Sul. Uma moradora de Canoas registrou o momento que a carreta, com as doações de Piuí e região, chegou ao centro de distribuição. Bom dia, gente. Nós estamos com o motorista aqui, Rony. Dá alô para a galera ali. O Rony trazendo as doações aí de Piuí e região. Chegou a carreta monstra aqui, cheia de coisa. Estão dobrando as lonas primeiro para a gente descarregar, organizando tudo bonitinho para as doações chegarem no local certo. Tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui. Tem uma galera ali já de voluntário para descarregar. Já tem a galera das vans que estão distribuindo para os lugares que precisa. Bem, e assim que começou a descarregar as doações, o motorista da carreta, Rony Silva, também registrou o trabalho dos voluntários em Canoas. Aí, galera, graças a Deus, entrega sendo realizada com sucesso. Já no destino, a galera toda vacuou. Missão dada, missão cumprida. As roupas, fralda, detergente, água mineral, biscoito, os medicamentos já foi descido. Pão higiênico, mais alimento, pão. Graças a Deus. Pessoal de Ipiuí, Deus abençoa pela boa ação de vocês aí. Continua sempre assim, fazendo essa missão linda de caridade que vocês fizeram. E recompensar, trair alegria e felicidade do pessoal do Sul, recebendo os donativos.